Boa noite, pessoal. E segundo a reportagem do UOL, o clã Bolsonaro comprou metade de seu patrimônio com dinheiro vivo. O modelo foi usado na aquisição de 51 imóveis, com gasto atualizado de R$ 26 milhões. E ele ainda pergunta qual o problema de comprar com dinheiro vivo algum imóvel. E, logicamente, isso é lavagem de dinheiro. Segundo o Fabiano Angélico, a compra de um imóvel em cash é suspeito porque impede a identificação da origem. E a novela é a mesma. Você e eu é quem pagamos a conta.